Nós temos uma propriedade aqui em Fortaleza de Minas. Nós tínhamos uma pequena plantação de pimenta e o nosso sonho sempre foi estar aumentando. Para isso, nós precisávamos de uma ferramenta de trabalho, que era o trator. Nos foi indicado o Cicred. Nós conseguimos adquirir o bem, que nos proporcionou aumentar a nossa lavoura e realizar o nosso sonho. E o nosso agradecimento realmente é para o Cicred, porque o Cicred está acreditando na nossa ideia. A gente tem essa pequena lavoura, a gente já está com 4 mil mudas, sabe? A gente já sameou, a gente não compra as mudas, a gente produz aqui na propriedade. Além de gerar renda para a nossa família, é também gerar renda para quem vier aqui colaborar com a gente. Na panha da pimenta, a gente não consegue apanhar sozinho. Essa é a nossa história. Você? Amém.